Salve, salve senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, geografia e hoje vamos estar discutindo agentes internos do relevo e agentes externos que atuam na modelação do relevo, os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente. O que é que nós precisamos entender quando falamos de agentes internos e externos do relevo? Precisamos entender os agentes internos, endógenos, que modelam o relevo. Tectonismo, terremotos e abalos sísmicos, vulcanismo. Quando falamos de tectonismo, temos duas subdivisões, dois grandes pilares para entender aí. Orogênese, movimentação o quê? Convergente, movimentações convergentes e a formação de dobramentos, de cordilheiras, formação de conjuntos montanhosos, presentes aonde? Na crosta, por exemplo, Alpes, no Himalaia, formações rochosas, nos Andes. Quando falamos de tectonismo, além da orogênese, precisamos lembrar do quê? Da epirogênese, causa o quê? O soerguimento e o rebaixamento de grandes áreas. Quando falamos do segundo item de terremotos, precisamos lembrar de abalos sísmicos e vulcanismo. Falamos, então, agentes internos, endógenos, não vamos esquecer dos agentes externos, exógenos. Intemperismo e erosão. Quando falamos de intemperismo, nós não podemos esquecer do quê? Intemperismo físico, variação de temperatura, de umidade, sol, por exemplo, a água pluvial, a água da chuva, a ação física da chuva modelando o quê? Modelando o relevo. Precisamos também, além do intemperismo físico, intemperismo químico, por exemplo, a água, interagindo com outros nutrientes, com outros constituintes, o intemperismo físico, químico e o biológico, a ação dos animais, dos organismos vivos, por exemplo, o pisoteamento. Então, dentro dos agentes externos, dos agentes exógenos, temos intemperismo e erosão, transporte de sedimentos intemperizados das rochas. Não vamos abrir mão de entender o seguinte, dentro dos agentes externos, temos intemperismo físico, químico e biológico, temos a erosão e não vamos abrir mão de entender o quê? Também tem a ação do homem, a antropização, a ação do homem sobre o meio ambiente. Bem, o que é que dá uma sustentação? Vamos só lembrar disso. O que é que suporta o relevo, certo? Então, o que é que suporta o relevo? Qual que é a estrutura que suporta o relevo? As estruturas geológicas, três no mundo, crátons, dentro da subdivisão do crátons, escrutos cristalinos. Segundo, bacias sedimentares, onde nós encontramos o quê? Petróleo e carvão mineral. Três, dobramentos modernos. Não temos no Brasil, por quê? Porque isso é proveniente do quê? De choque de placas tectônicas. Só para lembrar, não vamos discutir hoje, ainda dentro do conceito de relevo, temos aquelas três grandes classificações do relevo brasileiro. Haroldo e Azevedo na década de 40, Aziz Absaber na década de 50 e 60 e Jurandir Ross na década de 80. Haroldo divide o relevo brasileiro em oito classificações, Absaber em dez classificações e Jurandir Ross em 28, mas não é o tema da aula de hoje. Hoje só agentes internos do relevo e agentes externos do relevo. Essa lâmina é só para os senhores lembrarem as camadas da Terra segundo sua composição química. Crosta, manto e núcleo. Cortes, manto então dividido superior e interior e núcleo interno e externo. Camadas da Terra segundo o seu comportamento físico. Vamos discutir o quê? Vamos discutir litosfera. E hoje vamos discutir o quê? Os agentes que atuam, os agentes internos e externos, modeladores do relevo, certo? As tenosferas, mesosfera e endosfera, para os senhores lembrarem o quê? As camadas da Terra segundo o comportamento físico das estruturas rochosas. A crosta terrestre é constituída de conjuntos rochosos cujas formas estão em contínua transformação por ação de agentes internos, endógenos e externos exógenos, como já discutimos. Os agentes internos, também denominados de tectônicos, provocam alterações estruturais na crosta, originando as formas de relevo. Aqui uma foto para os senhores observarem, dentro desse mesmo contexto. Segundo a deformação que os agentes ou forças tectônicas provocam na crosta, elas são classificadas em epirogênicas e orogenéticas. Epirogênicas, como nós dissemos, soerguimento e rebaixamento de grandes áreas, orogênese, movimentação convergente ou de afastamento, provocando, por exemplo, grandes dobramentos, cordilheiras, os Alpes, Himalaia, os Andes. Quatro, as forças epirogenéticas provocam o seu agimento e o rebaixamento de grandes tensões da crosta, sem ocasionar, no entanto, sua deformação. Entre as evidências da ação dos agentes epirogenéticos, costuma-se destacar a ocorrência em muitas áreas ao longo do tempo geológico, de deposição de sedimentos marinhos, em vastas áreas da crosta, que sofreram ou sofrem ainda transgressões marinhas. Transgressão marinha é o nome que se dá ao processo que resulta do avanço dos mares sobre as terras emersas, gerando a elevação do nível do mar. É o contrário da regressão marinha. As forças orogenéticas provocam deformações da crosta, como o enrugamento e o dobramento de extensas áreas na crosta, originando dobramentos modernos, como os Andes, na América do Sul, Rochosas, na América do Norte, os Alpes, na Europa, e o Himalaia, na Ásia, como já apontuamos. O processo de orogenia em zonas de contato de placas tectônicas é normalmente acompanhado de uma série de fenômenos geológicos, como abalos sísmicos, terremotos e atividade vulcânica. Os abalos sísmicos ou terremotos são tremores de terra de curta duração e sua magnitude é medida por instrumentos como o sismógrafo. A ocorrência de abalos sísmicos no Brasil é rara e de pequena magnitude, pois esse território está situado na parte central. O Brasil fica no meio da placa tectônica, que se localiza a placa sul-americana. Denomina-se de vulcanismo as consequências que a ascensão do material magmático até a superfície da Terra traz para a paisagem da crosta terrestre em decorrência da formação do relevo vulcânico. Aqui uma foto para os senhores observarem. O manto, crosta e a formação de cadeias montanhosas, como já discutimos, esse trabalho das placas tectônicas, aqui o vulcanismo, a câmara magmática e essa subida do magma que os senhores observaram nessa foto. Os agentes externos ou erosivos, como a água, gelo e vento, são os responsáveis pela modelagem contínua da superfície do planeta. A ação dos agentes erosivos no processo de modelagem da crosta realiza-se, entre outras condições, pela meteorização das rochas e pela ação corrosiva dos agentes sobre as formas do relevo. A meteorização ou intemperismo e como discutimos o que? Intemperismo físico, químico e biológico? É um processo contínuo de transformação a que estão submetidas as rochas por ação dos agentes erosivos terrestres. A meteorização das rochas pode ocorrer como resultado da ação mecânica ou física. Intemperismo físico ou por reações químicas, intemperismo químico. A erosão física corresponde basicamente a um conjunto de processos mecânicos de retirada de materiais superficiais de seus locais de origem e sua decomposição em locais diferentes. Águas pluviais, águas da chuva, águas fluviais, água dos rios, águas pluviais, chuva, cuja ação mecânica sobre a crosta varia de intensidade por diversos fatores, entre eles a composição e a inclinação dos terrenos por onde elas se deslocam e o nível de precipitação pluviais, 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 dos rios, cuja ação mecânica na superfície se verifica, entre outros meios, pela escavação dos leitos dos cursos fluviais e pelo modelamento de suas vertentes. Já vamos ver algumas fotos sobre isso. As águas marinhas, cuja ação mecânica se verifica na zona de contato, o gelo, uma água no estado sólido, cuja ação mecânica por atrito se faz sentir nas áreas mais elevadas das grandes montanhas, os ventos, embora exerçam ação em toda a superfície terrestre, atuam mais intensamente em climas áridos e semiáridos. Aqui uma foto, os senhores observaram tipos de erosão, os senhores estão vendo o relevo na foto número 2, um pouco mais elevado e depois ele vai sendo desgastado. Os senhores vão observar da mesma maneira o trabalho da água sobre o relevo, a foto 1, o relevo está um pouquinho maior, a foto 2, com o passar dos anos, essa água vai fazendo essa erosão. Aqui a mesma coisa, ação do vento, removendo a camada superior do solo, a foto B mostra isso, dentro desse contexto, nós vamos ver o que? Observar os deslizamentos, também, ação B, intemperismo, dos agentes externos do relevo, intemperismo, erosão, quando falamos de intemperismo físico, químico e biológico. Vamos lá para alguns exercícios, para a gente fixar o tema, diz assim o exercício número 1, os agentes internos do relevo, agentes internos do relevo, internos, o que nós falamos? Tectonismo, subdividimos hologênese e etirogênese, B, terremotos, C, vulcanismo, os agentes internos que modelam o relevo são responsáveis pela criação e modificação da fisionomia da paisagem, um desses agentes é provocado por forças do interior da terra que atuam de forma lenta e prolongada na costa terrestre, entre outras consequências, é capaz de produzir deformações, formação de falhas e de dobramentos na superfície, dando origem a diversos tipos de relevo. Temos cinco respostas, assinada a opção correspondente ao agente interno de relevo descrito anteriormente. Qual que é que forma? Vamos voltar só para a gente ler o final do exercício? Então, os agentes internos do relevo são responsáveis pela formação, criação e modificação da fisionomia da paisagem. Um desses agentes é provocado por forças do interior da terra que atuam na forma lenta e prolongada na costa terrestre. Entre outras consequências, é capaz de produzir deformação, formação de falhas e dobramentos. Então, vamos lá, gente? Qual que é o que faz dobramento? Discutimos sobre o tectonismo, subdividimos ele em hologênese e epirogênese. Letra A, provavelmente, a epirogênese, a epirogênese faz o quê? Faz o soerguimento e o rebaixamento de grandes áreas. Vulcanismo não, abalo cívico não, erosão não. Vamos lá, provavelmente, seja a letra A, hologênese, ainda seguindo dentro desse raciocínio. Assinale a alternativa que retrata o processo erosivo compatível com o fenômeno destacado na afirmação. A ação da água, não vamos esquecer que a água pode ter ação física, certo? Ou seja, aquela ação da chuva, ação pluvial física, a força da chuva batendo sobre o relevo, é um agente o quê? Externo. E eu posso também ter a ação da água propriamente dita como agente químico. Vamos ver o contexto. Assinale a alternativa que retrata o processo erosivo compatível com o fenômeno destacado na afirmação. A ação da água pluvial, chuva, sobre as rochas pode resultar na sua decomposição no caso de esta se infiltrar nas suas áreas derrubituras ou fraturas. A, intemperismo físico das rochas? Provavelmente. Ação vulcânica? Não tem nada a ver. Intemperismo químico? A água pode trabalhar como intemperismo químico? Sim. Mas nós estamos falando o quê? da ação da água pluvial, das chuvas? Não. Ação dos abalos sísmicos sobre os conjuntos rochosos? Não. Intemperismo biológico das rochas? Ação de animais pisoteando? Não. Provavelmente a nossa resposta correta é o intemperismo físico das rochas. Letra A. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado e até mais.